Oi, eu sou a Clara Castanho e eu tô aqui na Toda Team pra falar sobre a primeira vez. A primeira vez que eu aceitei meu próprio corpo foi no início desse ano e foi quando eu postei uma foto de biquíni e causou até um pequeno rebuliço porque foi a primeira vez que eu enxerguei em mim mesma uma beleza que até então eu não tinha visto. A primeira vez que eu sofri por amor foi aos 14 e foi porque eu fui traída. A primeira vez que eu viajei pra fora do país foi em 2010 foi uma viagem da Caras com o SeaWorld e eu fui com meu pai. A primeira vez que eu me assisti no cinema foi em Efada e eu não só de assistir muitas coisas que eu faço, eu sou muito autocrítica mas foi muito emocionante, eu lembro com muito carinho. A primeira vez que eu dei um beijo na boca foi aos 12 anos de idade e foi com um menino que hoje em dia é um dos meus melhores amigos. Minha primeira vez no ginecologista foi aos 14 e eu fui com a minha avó. Gente, é a primeira vez que eu levei um fórum. Eu posso estar errada, eu posso não lembrar, mas que eu me lembre, eu nunca levei um fórum. Bom, essas foram as minhas primeiras vezes, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e até uma próxima. Beijo!